E aí, tava eu aqui tomando sozinha, gente, ó, tá chovendo, caindo um orvalho aqui muito pouquinho, mas agora eu vou ter que sair daqui, né, tava bem aqui relaxando, mas é assim mesmo, né, gente? Olha isso aqui, que gracinha, bem do meu lado, os outros aqui, ai, gente, mas eu tô aqui ainda recebendo um pouquinho desse orvalho, que é muito gostoso, né, se bem que eu tenho minhas roupas ali pra tirar, porque, já vendo, ó, vou molhar. E o cabelo também tô molhando, mas já tá precisando lavar o cabelo. Mas é isso aí, pessoal, vocês gostam também de tomar banho de chuva? Eu gosto, sabe, é muito bom esse contato com a natureza, é muito gostoso tomar banho de chuva, eu já fiz isso muito quando era criança tomar banho de chuva, aqui, ó, tá chovendo, ó, pra vocês verem. Ali tá o ganso, a beijinha do lado. E agora é a hora deles se alegrarem e fazerem a festa, porque eles amam chuva, gente, e eles não saem, eles não se escondem. Esses aqui, ó, não tão nem em chuva. Enquanto eu aqui, parece que foi feito de açúcar, eu tô querendo sair da chuva. Ó só, gostoso. Mas eu vou sair, gente, deixa ele lá tirar minhas roupas. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.